Quase, quase, quase. Joga aqui, joga aqui. Mais uma tentativa. Ô, Mô, outra vez, outra vez. Outra vez. Dá um passo pra frente, pra ficar mais fácil. Uh, só que o chapéu vai na cabeça, né? Vamos lá, mais uma vez. Vai, vai. Quase, quase. Outra tentativa, outra tentativa. Dá mais um passinho pra frente, só pra garantir. Isso. Uau, uau. Os homens de preto ali. A galera que veio de preto pra um dia ensolarado. Senhor, pode ir. Oh, só pra mim. Oi, gente. Oi, tio. Oi, tio. Tio, dá um passinho pra frente, só um. Isso. Deu dois. Isso, três, quatro. Então tá, vamos dar seis. Seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora mais dois e meio. Um, dois e meio. Só mais quatro. Isso. Muito obrigada. Traz a família junto. Gostoso. Vocês estão bonitos. Vocês estão bonitos, gente. Nossa. Vamos fazer o aquecimento enquanto os outros convidados vão chegando e tal. Vamos ver como é que tá a energia de vocês pra começar. Quer dizer, a gente ainda não vai começar. Só um aquecimento. Vamos chamando os amiguinhos. Liga pra família. Fala que tá começando em cinco minutos. Dá tempo de chegar. Alô, alô. Opa. Equilibrismo. Malabarismo. Palhaçarismo. Bonitismo. Gente, é o seguinte. Você tá pronta, Deise? Tá pronta? E com uma pilha na mão. Tá cheia de pilha. Isso. Depois a gente cata, né? Pra não sujar a torre. E massa. Tá pronta? Tô pronta, Alô. Tô pronta. Então vamos fazer o aquecimento aí antes de tudo. É bem simples, gente. É só seguir o ritmo. Isso aqui se chama clave. Não é um pino de boliche. Clave. Tá? Ok. Malabarismo. A gente joga ela pra cima. E quando ela cair na mão... Vocês? Ó, ele entendeu, gente, cara. Você tinha que ter um esperto na plateia. Segue ele. Se alguém não entendeu, segue ele. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Entenderam? Vamos ver. Ó. Acho que tem que explicar de novo, né, gente? Tá bom, então. Ó, em espanhol é assim também, ó. Em inglês. Em... Deutsch. Fonsoar. Beleza? Quando cair na mão... Vamos lá. Mais uma tentativa. Eu tô me aquecendo também, gente. Vai, vamos lá. O senhor, que tá com a água na mão. Se o senhor tiver com ela na mão, ela pode explodir e vai molhar todo mundo. Vai dar certo, moço. Deixa a água no chão. No bolso. Ó, gente, se ele não bater palma, todo mundo olha pra ele, tá? Todo mundo olha. Vamos lá. Todos preparados? Uau, uau. Tá melhorando, tá melhorando. Vamos passar pra duas. Mais difícil, hein, gente? Duas claves. Mais difícil. Atenção. Gente, que bonito. Mais um anjo. Ai, que linda, gente. Vocês são lindas. Agora o meio alto. Isso, gente. Agora mais difícil. Três claves. Duas claves. Parou. Se eu parar, para também. Para junto. Para junto. Ó, de novo. Tchau. 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 Viva!